Para você que é costureira, que é costureiro e tem dúvidas sobre como aplicar o zíper da sua peça, primeira coisa que eu quero te falar aqui, iguala a parte aqui de cima, para que quando você desvire, ela dê um bom enquadramento aqui, ela dê um excelente resultado. E aqui agora, você vai costurar, deixando a medida de um dedinho assim, um dedinho. Então, passa aqui essa costura, até a parte de baixo, você vai fechar a sua peça, sempre com essa margem de um dedinho ali em cima, então a gente vai seguir com ela. E aqui agora, você vai finalizar. Após isso, você vai buscar um zíper, que é o zíper que você deseja trabalhar com ele na sua peça. E aqui, onde ele concluir, você vai fazer um corte. Olha que dica legal. E agora, todo o trabalho que você vai ter é esse aqui. Você vai abrir essa peça ao meio. Olha que bacana, você vai abrir ao meio. E aqui você vai posicionar o zíper no meio da sua peça, meio a meio. E aqui você vai fazer uma costura. Então, aqui eu venho costurando o meu zíper, abrindo aqui, ó. Onde eu costurei ao meio, posicionando o zíper no meio. E aqui eu faço uma costura de um lado. Sigo aqui até a parte de baixo. Quando eu chegar aqui, nesse resultado aqui, ó. Eu paro com a agulha cravada. Giro o meu tecido. Costuro novamente. Cravo. Subo. E aqui eu venho novamente fazendo outra costura até a parte de cima. Dessa forma, o que é que eu vou fazer junto com você? Nós vamos... Olha aqui, ó. O que acontece sempre, ó. Costurar uma parte. Deixa eu soltar aqui. Pra não ter que tirar a peça, tá? Pra não ter que desmanchar a costura. E aqui o que é que a gente vai fazer? Nós vamos abrir essa costura de um lado. Consegue mostrar aí, Lucas? Tudo certinho? Ok. Então aqui eu vou seguir e mostrar aqui, ó. De um lado eu vou abrindo onde eu costurei.